Vem cá, fãs! Eu vou querer que vocês se apresentem, por favor. Fã de Luísa? Sente aqui à minha esquerda, então. Peraí que eu vou te receber. Vem, convidado. Tu, fã de? Do Lennon. Senta aí. No outro, no rosinha. Olha, eu sou amiga dos dois artistas, hein? Eu sou amiga de Luísa. Eu sou amiga de Lennon. Eu tô curiosa pra saber quem vai ganhar. Deixa eu trocar minhas fichas. Essas aqui todas eu posso te devolver? Porque eu já tô ficando confusa. O que eu fico? Com essa? Ah, tá. Peraí. Por que que eu vou começar? Vamos naquela de... Para o ímpar? Fala bem antiga? Bom, deixa eu só me organizar aqui com as fichas. Funciona o seguinte. Vocês vão ter que responder o maior número de perguntas em um minuto sobre o ídolo de vocês. Quem acerta mais, ganha essa etapa. E vai pra próxima etapa. Simples? Tá nervosa? Tu tá com cara de nervosa. Tá nervosa? Eu tô nervosa. Você é fã da Luísa há quanto tempo? Desde 2019. Ai, tu. Eu acompanho o Lennon desde 2018. Tá. É tempo de saber bastante coisa. É. Dá tempo de saber bastante coisa. A gente pode definir num para o ímpar, diretor? A gente pode? Num pedra, papel, tesoura? Ou se tem alguma coisa aqui pra... Como eu quiser. Quer para o ímpar? Vamos para o ímpar? Vamos, você é divertido. Tu. Tá. Ímpar. Então vai. Um, dois, três e já. Par. Ganhou a fã do Lennon. Bora. Senta aqui, ó. Ih, tá cheia de ficha na mão, amiga. Cuidado, você trabalha. Quem é, hein? Ó, vamos lá. Quem é de quem aí que eu quero saber? Luísa Sonza. Luana. Só fã do Lennon. Pronto. Só fã do Lennon. Fica aqui do meu lado mesmo. Luísa Sonza. Legal. Ah, eu sou Roger. Roger, fã da Luísa. Fã do Lennon. Tá em casa? Tá tudo bem? Ela é assim, gente. Ela é assim. Eu tô bem. Fã do Lennon, bem, enfim. Não conheço muito, mas acho ele um gostoso. E acho que a gente tem em comum, né? Ele é. Então é isso, gente. Vamos começar esse game. Amiga, ela ganhou o Paroímpa. Porque a gente é bem madura. E uma grande campeã. Paroímpa. Uma grande campeã. Exato. Tirou um quatro, pediu um par. Ela vai ganhar. Parabéns. Você tá com ficha de quem aí ou eu posso fazer? Eu tô com a dos dois. Quer fazer, então? Faz com ela. Tá, faço sim. Eu pergunto o que pra ela? Tu vai perguntar. Ah, do Lennon, né? Do Lennon, porque ela é fã do Lennon. E ela vai ter um minuto pra poder responder o maior número de perguntas que você fizer pra ela. Quem começa do Lennon? É. Ok, hein? Vamos lá. O cronômetro na tela. Oi! Foi. Qual o nome do Lennon? Leno dos Santos Barbosa Fracete. Dois. Tá certo? Tá certo. Dois. Qual a data de aniversário? É... 30 de março de 1994. Ai, acertou. Três. Qual o signo do L7? Ai, eu acho que é... Ares. Acertou. Acertou. Quatro. Quantas indicações Lennon teve no prêmio Multishow? Três. Errou. Ai. Cinco. Quantos seguidores ele tem no Instagram, aproximadamente? 9,4. Errou. Mas... Tá, aqui passou um pouquinho. 9,2. Seis. Qual esporte Lennon pratica com paixão? Ele... Skate. Sufista. Acertou, acertou. Isso. Sete. Ele chegou a participar de um campeonato de skate fora do Brasil. Onde será? Onde era? Foi em... Portugal? Não. Não, errou. Oito. Onde Lennon foi criado? Em Real Lengu. Acertou. Nove. Qual a profissão ele chegou a praticar antes de ser músico? Corretor de imóveis. Acertou. Dez. Lennon não fuma e não bebe. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Foi bem, hein? Foi bem. Sete pontos. Sete pontos. Mandou bem pra caramba. E vai ter que dar teu nome, hein? Caramba. Vai dar bom? Ai, não sei. Vai superar sete? Não tenho certeza. Tem que superar essa questão. Olha, L7 acertou sete. Eu acredito em sinais. Será que é um sinal? Vou acertar 22. Nossa, é verdade. Eita, que agora eu posso ter a confiança. Foi bem, você. Vamos começar? Bora. Um minuto na tela, por favor. Diretor, qual a data de nascimento da Luísa? 18 de julho de 98. Acertou. Qual o signo da Luísa? Câncer. E o ascendente? Ai, Jesus. Peixes. Errou. Em que cidade a Luísa nasceu? Rio Grande do Sul. Cidade? Passa. Errou. Na infância, a Luísa participou de uma banda. Qual era o nome? Não sei. Não passa a dica, não, né? Não. Tá. Passa? Passa. Qual o nome do primeiro single lançado pela Luísa? Rebola. Errou. Good vibes. O primeiro prêmio multishow que a Luísa ganhou foi na categoria cover da Web em 2017. Qual era a música? Gente. Difícil essa, hein? Não sei, passo. Quantas indicações ao prêmio multishow Luísa já teve? Gente, sei. 15. Não. Errou. Errou. Qual foi o primeiro single de 12 e 22? Modo Turbo. Não, VIB. Qual foi a primeira música mais sexy dançante que a Luísa lançou? Mais sexy dançante? Em 2017. Rebola? Rebola, acertou. Acertou. Luísa entrou na lista Under 30 da Forbes em 2019. Acabou? Não, acabou, acabou. Quando ele acertou? Olha, eu tenho um adendo aqui, hein, equipe. Tipo, a primeira música da Era 12 e 22 lançada foi Modo Turbo. Obrigado. A do álbum foi a que vocês colocaram. Então aí temos um rinho, sim. Vou defender aí o fã da Luísa. Eu gostei. Olha, você tá generosa? Eu sou generosa. Eu sou generosa quando eu quero. Então ponto pra ele, quatro pontos. Mas infelizmente... Caraca. Ah, não. Para de rir dele. Foi muito bem. Para de rir dele. Não é que você é generosa, foi o quatro, nossa. Mas foi super bem. Gente, ainda deixa... Deixa eu me emocionar com a Ana Castela. Com certeza. O que ela acabou de ganhar, quero ouvir? Um prêmio. Ah, jura? É o quê? O que ela ganhou? Cantora Revelação. Cantora Revelação, gente. De 2022. Dois. Ah, tá. E de 2022. Eu acho que ela mereceu, sabia? Eu também acho. Ganhou o prêmio. Eu acho que foi o ano dela, assim, de música, assim. Canta bem pra caramba. Ela canta, eu gosto. Ela é bonitona. Sim, eu gosto. Fez um hitzão. Com a Mel. Mas eu tô tentando disfarçar que você perdeu. Eu não gosto de fazer com que as pessoas... Não tem como falar de música. O quê? Não gosto quando as pessoas perdem. É, amigo, você perdeu, poxa. Mas foi muito legal. Cabe quase nada, hein? Obrigado, Pri. Não foi legal pra participar? Lento também. Nervoso, né? Fiquei bem nervoso. Ai, dá um nervoso mesmo. Eu tô bastante nervosa. Tá nervosa também? Acertou sete, ó. Amiga, eu falei que foi o sinal. Eu falei que foi o sinal. Então você vai passar pra próxima fase. Já, já você vai competir com um fã de um outro artista. Ai, Jesus. E você, pedacinho de erro. Ai, que saco. Fala a boca. Não ouve ela, não. Ela só fala merda. Você é tudo. Você deu o seu melhor. É isso que importa. Obrigado. E você deu o seu melhor. É isso que importa. Tá? E olha que eu te ajudei ainda, hein? Cara. Gente, eu tô aqui, ó. O Leno tá tocando, gente. Mas deixa eu te... Vai lá pra baixo. Deixa eu lembrar uma coisa. Deixa eu lembrar uma coisa. Vocês estão zoando ele? Vai pra final, os quatro que mais pontuarem. Ou seja, ele ainda tem chance de ir pra final. Tem, tá vendo? Você acha? Entendeu? Você tem que torcer pro povo acertar menos que quatro. Sempre menos que quatro. Você rouba pra mim? Eu roubo pra você. Rouba, obrigada. Tá bom. E, gente, agora que a gente tá aqui com essa fanzaça do Leno, eu vou te dar um presente, hein? Vamos espiar o show do Leno! Amigo! Você é tudo! Cadê ele? Por onde ele tá entrando? Eu tô amando que a gente tá aqui com os fãs, as batalhas de fãs. Né, gente? Agora entraram dois novos fãs, porque o primeiro fã aqui, gente, que ganhou foi o do Lennon 7... Não, do Lennon. É só Lennon, né? L7 Lennon. L7 Lennon, gente. Ela ganhou aqui, pelo incrível que pareça, acertou sete questões ainda, gente. Olha só, tudo aqui é muita sintonia. Não, e o fã da Luís não foi a ladeira abaixo, né? Acertou só quatro. Isso porque eu roubei uma pra ele, briguei com a direção. Ai, gente, liga pra ela não. Ela fica falando isso pra deixar vocês nervosos. Ela até era bonitinho aí, eu dei um ponto pra ele. Ou ele tava nervoso, Blogs. Faz isso não. Vamos lá, vamos entender aqui quem é fã de quem. Primeiro se apresenta e me fala de quem que você é fã. Meu nome é Camila e Vitória, eu sou fã da Ludmilla. Ai, por quê? Por ravens óbvios, fala pra ela. Todas, né? Tu conta, eu canto. Pode contar. Por tudo. Porque ela é tudo. Vamos dar na cara dela. É sobre. E tu, meu bem? Tudo bem, gente? Boa noite, eu sou o Matheus. Dá pra perceber de quem eu sou fã. É. Gegê. Gegê, né? Com certeza. Gegê. De quem você viria fã? Da minha amiga Anitta. Tá. Deixa eu ver. Porque minha melhor amiga é a Anitta. Cara, eu acho que eu viria de fã de Gegê. Com certeza, né? É minha amiga de infância, né? Eu tenho que ser um pouco puxassado. Ah, cala a boca. Tenho um feat com ela. Dá licença. Cala a boca. Você tem um feat com a Anitta? Não, mas eu sou a melhor amiga da Anitta também. Você tem um feat com a Clara Groove? Você tem, né? Tenho. Priscila tem, é maravilhoso. Não, ela fez por pena, tá? Cala a boca. Você gostou da música dela com a Priscila? Amei, só falta aí. Cala a boca. Que porta a culpa gostou, palhaça. Se ainda quiser Fugir comigo Eu não desisti Canta pra ela ficar com inveja. Invejosa. Eu tenho um feat com a Clara Groove. Invejosa. Vezja. Eu sobrevivi É, agora a Groovia ia te chamar assim Pra gravar com ela. Sobrevivi E assim Priscila Espera, espera assim Espera assim que o feat vem Sobre Ó, vou Vai, canta você sobreviver Depois eu, depois a Priscila Vai Se Um, dois, três e Se ainda quiser É pra eu entrar? Fugir comigo Comigo Eu não desisti Você acha que a Ludmilla ia gravar com ela? Se você enxergar Não, sem condições Ouvindo isso Agora eu entro Eu sobrevivi Eu acho que a Gegê errou de ter me chamado De ter chamada a Blogs Obrigada Qual a tua música favorita da Lud? No momento eu estive aqui Canta um pedacinho pra gente Tu canta? Não Vai, só uma palhinha Mas era só com dois Eu vou sair com os amigos sem ter hora Pra chegar Passo tudo no cartão Mas nem sei como Vou pagar a minha morte Olha, eu não sei quando vai chegar Tenho pressa de viver Eu tô aqui pra aproveitar E tome E tome Ah, a minha de ver Minha preferida Eu Eu caso com essa mulher E vou parar lá em Maldiva Uhul Agitamos já os fã-clubes aqui Senão a Priscila se empolga Vamos de quiz? Bora Estão prontos? Aham Prontos? A gente tá tirando quem começa de uma maneira bem madura Par ou ímpar Conhece? Aham Então tá Então o que que tu quer? Par Um, dois, três e já Par Ganhou? Quatro é o quê? Até par, né? Ah, pensei que eu não sabia Eu não sabia Por isso que você perguntou Você não sabia Não, você não sabia Por isso que você perguntou Eu, hein, que coisa Ah, ela dá dessa Vai então, começa com ele, vai Vamos lá Três, dois, um Tempo na tela aí Um Qual a data de nascimento da Glória Barra Daniel Dezoito de janeiro de 1995 Acertou Dois, qual o signo de Glória? Capricórnio Meu signo também, bebê O meu também Três O ascendente também? Ascendente não, calma Três Qual o nome completo de Daniel? Daniel Garcia Felicione Napoleão Certo Quatro Glória dubladora Ela já dublou Hanna Montana Qual o nome do personagem? Rico Eu não sabia Mentira Eu também não sabia, não Valdado Cinco Glória tem quantas indicações no prêmio Multishow? Tem cinco Errou Ai, são oito Oito Seis A mãe de Glória era backing vocal de qual grupo de pagode? Não era, ela é Não é de pagode É de samba, é do Raça Negra Eita Deu um show no Multishow, bem feito Que não gosta produtivo Pisou, pisou Eu sabia que tava fazendo pegadinha comigo Ai, não foi pegadinha não, foi erro Quantas ele acertou? Você acertou cinco de seis Ai, foi bem Nossa Amiga, vai gabaritar? Caraca, foi mesmo, hein? Ele só deixou essa missão pra você Gabaritar Vamos só fazer um Só abrir um parênteses Lineker tá Brilhante Belérrima Linda Vai Vamos, preparada? Vamos Só quis te dar um respiro aí Tá nervosa? Tá com cara de nervosa Tá, né? Relógio na tela Respira Vimita aqui no palco, é legal Cala a boca Respira Quando eu fizer a primeira pergunta O relógio vai começar Em que dia nasceu a Ludmilla? É 24 de abril de 1995 Acertou Qual o signo da Lute? Toro Hum, acertou Quantos seguidores da Lute tem mais ou menos no Instagram? 28 milhões Acertou, né? 27.9 É, mais ou menos tá certo Lute é de qual cidade? Natal do Cid Caxias Isso, acertou Qual foi a primeira música que ela lançou depois de assumir o nome artístico Ludmilla? Sou eu? Hum, sem querer Em que ano foi, aconteceu isso? Dela assumir o nome artístico Ludmilla Que ano foi isso? 2014 Acertou Caraca, empatou Empate Ai, meu Deus, empatou E se você tá aqui desde o início Você já sabe que em caso de empate Quem decide são vocês Tá, gente? Comentando aí no Twitter No chat aí Vim pela o fandom Aí no caso dele é o quê? Vim pela Gloria Groove E no caso dela é vim pela Ludmilla Gente, comentem muito Que a gente tem toda uma curadoria aqui Tá, intensa E vai ver aí Quantos votos teve pra cada candidato Agora eu quero ver Bora tropa Me ajuda, hein Vai, tweetem bastante Porque a gente vai desempatar sim Então, ó Vai, você é fã da Gloria Pode fazer a divulgação aqui, ó Não, não pode não Pode sim, eu quero Agora não Você vai pedir ajuda aí pro pessoal Pra eles poderem botar em você Gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus, hein Ah, é? Olha só Faz o teu pedido A hashtag Vim pela Ludmilla Vamos lá Faz o teu pedido de Vim pela Gloria Groove Já vou aproveitar pra fazer a divulgação aí, ó Dia 20 de outubro Boa 11h59 tem aí a meia-noite Fit da Gegê com a Pabla Então, galera, aí Me ajuda aí, hein Agora pede pro pessoal Ó, a câmera ali, ó Vota, gente Me ajuda aí, galera Vim pela Gloria Groove Vim pela Gloria Groove E tu, minha amiga Vim por Ludmilla Vim pela Ludmilla Gente, comentem muito aí Vim pela Ludmilla E vamos desempatar isso aí É assim que a gente vai desempatar Eu achei que pediu pouco, hein Sério? Aquela coisa, vê bebê, chora Sei lá, vai Poxa, gente, por favor, né Vai, aqui, ó Essa câmera aqui tem 10 segundos, vai Por favor, gente Me ajuda aí Tô aqui, ó Personalizado Totalmente, ó Clipe a queda Vim pra poder arrasar, né Então, por favor Me ajuda aí A continuar nessa Isso Quer dar uma chorada, amiga? Ou você acha que foi o suficiente? Eu confio no meu povo Eita, ela é direta Que povo, garota Que povo Que povo Como é o nome do fandom? Tem o nome da Lud? Lud Love Lud Lover Lud Lover Também tem a tropa da Lud Tropa da Lud É a tropa da Lud Mas o fandom oficial é a tropa da Lud Lud Love também Não, o oficial O oficial Você é fã da Lud? Não, mas tem o oficial Então, como é que você sabe? Não, já vi a Lud falando já Da tropa da Lud Entre a sua informação e a dela Eu vou ficar com a dela Tá bom, né E você? Qual que é o fandom? O oficial da Glória Os Groovers, né? Groovers Os Groovers Os Gegês Os Gegês Tropa da Gegê também, tá? Gegês 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 Seria bom Gegês Ó, me deixa eu falar A gente não vai desempatar agora A gente só vai desempatar no final Ou seja, tem bastante tempo Pros dois fandões Tweetarem bastante Vim pela Glória Groove Vim pela Ludmilla A gente só vai fazer Esse desempate no final Então tem muito tempo Pra vocês tweetarem Bastante usando as hashtags Exatamente, gente Vamos ativar os fandoms aí, tá? Vim pela Glória Groove E vim pela Ludmilla, gente Eles contam com vocês Pra ganhar um grande prêmio Que é uma surpresa, hein? Vocês não perdem por esperar Tá? E quando um show promete prêmio bom É porque é Eu posso garantir isso pra vocês Que é muito bom Dá uma dica, Blá Não, é surpresa Eu, hein? E se dá um spoiler? Não, não tem Não tem Dá pra vocês voltarem depois Ah, então tá bom É isso É isso, gente Obrigada por terem participado Adorei conhecer vocês Respira Esquece um pouco O que tá acontecendo Senão você vai ficar muito nervosa Porque só vai acontecer no final Não, mas vai curtir o prêmio Vai no banheiro Vai curtir o prêmio Pra ver que tá vazio É, vai Tá bom? Obrigada Obrigada, gente Vocês voltam no final Segue a reta aqui Beijos 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 E mais beijos Tchau Gente, esses Nossa, fofinhos, né? Anitta e Gustavo Lima Ih, Anitta e Gustavo Lima Ô, fã Não senta não Senta aqui do nosso lado Já vem pra cá Menina cansada Já vem pra cá Tu senta aqui Tu senta aqui Gente, quem senta? Tudo bom Seja muito bem-vinda Seja muito bem-vinda Tudo bom Enquanto a blog se organiza aqui com as fichas Eu quero saber seu nome e de quem você é fã Eu sou Maria Eduarda, Duda, né? E eu sou fã do Gustavo Lima Boa E você? De quem você é fã e qual o teu nome? Eu sou Monique Sou da comunidade do Morro da Tirol Sou representante da Anitta Tô com a roupa dela Boa! Boa! Do clipe Tudo Nosso Não decorei ainda Mas eu amo Não é essa? Essa sim Tudo Nosso Cala a boca, é assim Tudo Nosso Ela não sabe de nada Eu sei que você estava falando a última música da Anitta Porque não foi essa Eu sei que não foi essa Não fala se você não sabe, né? Obrigada, amiga Claro que eu sei, né? Menina, vocês estão nervosas? Muito Eu tô com medo de estar morrendo É? Não, tem que ter um pouco de confiança, gente Senão não vai dar bom, entendeu? Respira, tá tudo bem Vocês vão ter um minuto pra responder aqui Umas seis perguntas Se você é fã mesmo, quanto pedacinho de lobby pra gente? Ai, calma Para de pedir coisa difícil Por que ela é fã? Mas ela tá nervosa Eu não tô nervosa Lobby tem que ser lobby É Canta outra que você gosta, então Deixa que eu canto, então Amiga, eu intercâmbio o teu nome É porque eu sei cantar inglês Não, é que ela estudou inglês em Londres e o inglês Jones É porque eu sou branco Não, vou cantar inglês errado Você vai me zoar Ela é fluente em Londres Tá, mas eu gosto Quando a mãe chega, todo mundo Olha, arraba no chão, mente no negócio Hoje eu posso, nova milionária Nunca fui otária Eu vim de Honório E aquela parte Tendo de quebro Sério? Como é essa parte? Eu gosto dessa parte É do final, não é? Eles estão se achando A visa pra baixar a cabeça Tu só tá aí Porque eu abri pra tu passar Até na casa da patroa É revoada Me... Não, me respeitou em cima Respeitado Desculpa Você não vê que quebro? Eu vou aprender isso aí, Anitta Eu vou cantar pra você Tu já fez música dando indireta pra alguém Igual a Anitta fez essa? Deixa eu pensar Não, shade não Não, shade não Mas esse é um shade? Amiga Ah, gente Precisa demais É um aviso, né? É um aviso É que eu sou É que eu sou... Ah, tá pedindo só respeito É que eu sou... É, mas aí, né? Abri o pó, né? Tem toda uma coisa De jeitinho dele É 12 anos, né, meu amor? Minha artista é artista global Exatamente Ela é artista global Canta aí uma música do Gustavo Lima Você canta? Uma música? É, vai Eu não canto mais dele Eu canto qualquer uma Então vai, vai Canta que você mais gosta A que eu mais gosto É um pouquinho melosa 60 segundos Ah, vai, vai, vai O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero É viver ao seu lado Cada segundo, amor É assim que você canta no show? Te fazer feliz por toda a vida No show é um extravaso Eu canto mais alto que ele Se duvidar Eu gosto daquela nova Gata, me liga Mas você tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar o Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu gosto dessa Lançou ontem essa Vamos então? Vamos começar? Vamos no Paroímpa Pra ver quem começa? Aqui a gente decide assim Paroímpa porque a gente é super sério, tá? A gente tem toda uma curadoria Pra falar pra vocês aí Como é que faz a decisão E vai todo mundo ver aí Roubou, roubou, não roubou No Paroímpa, vamos lá? Não sei se você sabe fazer, miga É com a mãozinha Você escolhe o numerozinho Com a mão Impa, ou par? Par Impa, você? Dolacija Três Peraí que não vi Cinco 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 é ímpa Você Ela ganhou Você começa então Então tá Saco, né? Mas só um minutinho Eu me atrapalhei com Quem ganhou? Perdi Quem ganhou? Tu ganhou? Então peraí que eu vou pegar as fichas do Gustavo Lima Pra fazer contigo É que eu tô um pouco atrapalhada Sim, enquanto isso, gente Eu vou aqui Falar uma coisinha pra vocês Tá? A gente tá passando todo um show Aqui atrás da gente E a gente vai comentando E o Mion tá ali, gente Falando com duas fãs Tá? Que não sei de onde tirou essas meninas aí Tá, gente? Mas ele tá falando aqui E a gente também tá aqui com duas fãs Fãs do Gustavo Lima E fã da Anitta Tá, gente? E outra coisa, hein? Amanhã no Globoplay Estreia Todas as Flores A nova novela, gente Que tá prometendo aí Tá? Essa novela, gente Que tem produção de TV É a primeira produção de TV Real oficial No Globoplay Tá, gente? Não vamos perder amanhã A estreia de Todas as Flores Aí, tá preparada, amiga? Agora eu tô pronta Você tá pronta? Acho que tô Cronômetro na tela E agora eu quero Que você me responda Qual é a data de nascimento De Gustavo Lima? 3 de setembro de 1986 Errou! 89 Vamos dar o ponto pra ela Por favor Vai dar o ponto Qual o signo do Gustavo Lima? Virgem E qual o nome de batismo? Nivaldo Batista Lima Onde Gustavo Lima nasceu? É... Presidente Olegário Boa Quais são os nomes dos filhos De Gustavo Lima? Gabriel Samuel Boa Em que ano o Gustavo fez sua Primeira turnê internacional Dos Estados Unidos? Internacional dos Estados Unidos Chuta 2001 Chuta 13? Quase, 12 Andressa Suíta participou De um clipe com o Gustavo Qual o nome da música? Andressa, Andressa Passou? Ih, deu branco Passa Qual era o nome do conjunto Que ele tinha com os irmãos Na infância? Trio Remelexo Boa Em que ano foi lançado Seu primeiro hit, Balada? 2000 e... 2010? 2012 Quase, 11 Quanto seguidores do Gustavo Lima Tem mais ou menos no Instagram? 44 Boa Boa Acabou Quanto que ela acertou? E outra que errou o finalzinho Tu falou mil Oito Foi bem pra caramba, pô Foi Acertou oito Acertou, mas ela falou 44 mil 44 mil Milhões É, vou deixar passar essa É o nervoso, Blogs Comigo não passa nada Ela não deixa passar nada Ela tá atenta Tô atenta Por mim, eu falo correto pra tudo Aí a Blogs não Considera que a gente tá nervosa Acertou quantas ela? Acertou oito Ela foi super bem Ih, amiga Ela foi a que mais acertou até agora É verdade Que passou aqui, tá? Não é querendo te deixar nervosa não Só porque tu vai perder Vamos lá, gente Agora eu tô aqui Fã da Anitta Deixa eu corrigir Deixa eu corrigir Ela acertou seis Corrigiram aqui pra mim Mas você ainda foi muito bem Você ainda foi muito bem A amiga vai ganhar, certeza Vai Ó, gente Agora a fã da Anitta Tempo na tela Cronômetro na tela aí, gente Um, dois, três E... Número um Qual a data de nascimento da Anitta? 30 de março de 93 Certo Dois Em que ano foi lançado Bang? 2015 Certo Três Qual o signo da Anitta? Ariana Certo Quem aparece ao lado de Anitta No último take do clipe especial de Natal de 2010 Da Furacão 2000? Você inventou essa agora Não, não inventei não Vai Pula então Passa, passa Cinco Quantas vezes foi indicada ao prêmio Multishow Incluindo este ano? Indicada é 40 Um pouquinho mais 47 Seis Qual clipe... Não, desculpa O clipe de Vai Malandra foi gravado em qual local do Rio de Janeiro? Na Rocinha Errou Morro do Vidigal 7 7 E aí? Vou pra 12, desculpa Quantos seguidores Anitta tem no Instagram aproximadamente? 63 64 Certo 13 Qual o nome do diretor do clipe de Girl From Rio? Ui Bianchi Quase Giovanni Bianchi 14 Anitta fez uma participação Capô Capô Eu falei Bianchi Vocês liberaram pra ela Errou de qualquer forma Giovanni Bianco Errou Gente Agora é a hora da verdade Você acha que você foi bem? Não Tô nervosa Quantas vezes você acha que acertou? Eu sou apaixonada Eu acho que tu foi bem Quanto diretor ela acertou? Gente Ela acertou 4 perguntas Tu ganhou Infelizmente você errou Tu não achou que você errou 6 Caramba Teve uma melhor Viu? Você ficou Não foi tão boa Mas foi melhor Você ficou gongando ela Falei né Poxa amiga Caramba Não mas agora eu vou falar O dela eu achei bem difícil hein Eu achei Aquela pergunta eu achei que você tava inventando Dinatau né Você acha Gente Eu achei que você ia gongar ela Olha só É eu achei difícil Complicado né Mas errou de qualquer forma Acontece amiga É um nervosismo Entendeu Tudo bem Um beijinho pra família Vai Quero mandar um beijo pra minha família Então Meus três filhos Ih tem filho Tem três Tenho de 19 Caraca 19 Chocada Chocada Por isso que não dá pra acompanhar muito Sou cabeleireira Mas três filhos Como é que acompanha assim O tempo todo Pois é Mandou bem Posso mostrar minha tatu Pelo menos que eu fiz hoje Claro Mostra sim Vou tirar Aqui Se quiser emprestado Que isso Sou marqueteira Igual a minha Gente Ela tá usando Ih tá perigo hoje Tá solta né Tá usando perfume da Anitta Gente Essa aqui é igual a dela Caraca Amor respeito verdade Tem mais tatuagem Igual a dela também Vai malandra Fez hoje Fez hoje Tá vermelha ainda Tá até inflamado Meia hora antes de vir pra cá Caraca Inflamou amiga Não inflamou não Você nem tem tatuagem Não sabe de nada Essa daqui também é pra ela Porque é um meme Que rola Que é Beijo da Anitta Beijos da Anitta Eu amo É tipo assim ó Segue essa reta e vai embora Um beijo da Anitta Beijo da Anitta Meninas muito obrigada Vocês arrasaram Parabéns a campeã Vai pra próxima etapa Muito obrigada pela participação Vamos dar uma olhadinha agora No show do amor da minha vida Gegê A gente vai agora Pra mais uma rodada de quiz Vamos mais um quiz Vamos A nossa rodada agora É com fã de quem Vamos com João Gomes e Jão Jão Cadê os fãs Fã de Jão Senta aqui do meu lado Olá É tu Eu Qual teu nome Não senta não Você já veio Não senta não Você já veio Você já veio não Pode sentar amiga Trata bem as pessoas Que chegam aqui Que saco Qual teu nome amiga É Crátisa Crátisa O que Escreve com C Ou me linda É com K Temudo e Z Nossa É grego Crátisa É alemão É alemão Tá se fazendo legal Claro Mas foi perto Foi do lado Foi na Europa Foi na Europa Do lado Nervosos? Um pouquinho Bastante Muito Fã do Jão Fã do Jão Há quanto tempo? Cinco anos Cinco anos E você? Vai fazer um ano Mês que vem Mas deu tempo De saber bastante coisa? Um ano Um ano dá tempo? Dá um pouquinho Blogs O que você acha? O que você sentiu aqui Da galera? Ai tá meio Crátisa Ela assim Tô meio Crátisa Meio Crátisa? Autêntica Achei Crátisa demais Ela Não se abala não Pelo deboche dela Que ela é assim Sabe que ela faz isso Pra deixar vocês mais nervosos Mas eu confio Nos seus Um ano de fã Nos seus cinco anos de fã É que um ano, né? É, mas por onde você É porque também Não tem muito tempo De carreira ele, né? Não sabe, viu? Só tem um ano Fica quieta Não sabe Não, mas depende Tu é fã daquelas intensas Assim, muito intensas Eu tenho duas tatuagens Pra ele, então Já me respondeu, então Então pronto Então um ano é o suficiente, Blogs E você? Já tem tatuagem pro Jão? Eu tenho o rosto dele Tatuado na minha perna Ah, queria ver Ah, não dá pra ver Gente, tá numa tesoura Pra cortar a calça dele É, bem grande Traz a tesoura Volta a pena dele aqui, alguém Não tem, que pena Que pena, queria ver Que pena, também queria ver Mentira, hein? Tá mentindo pra mim Consigo mostrar, hein? Cadê? É grande Quero ver, então Eu quero muito ver A gente quer ver Depilação feita Que? Caraca, e ficou linda a tatuagem Caraca, é bonita pra casa Maravilhosa, né? Nossa Não, mandou bem real Vira mais pra cá Perfeita Parabéns pra quem fez real É Que coisa linda Eu amo essa capa É babado Todas as capas de álbum do Jão São bonitas, né? Gente, é bonita A capa é legal Mas também não tem nada Ó, que diferencial Não Vamos ser sincera Acaba com ela Qual o diferencial dessa capa? Tapa olho? Fala, fala Vamos ser sincera Como é que era a capa do Cavalona? Oi, produção Ai, meu amor Tem todo um rabo de cavalo Entendeu? Trançado Tá? Você não vem querer comparar a minha capa Com a capa do Jão, não, tá? Ô, Blogs, você, por favor Você se comporta Que os convidados Cavalona, tanto que você falou aqui Alguém falou o hit do Jão, não Não se abala Não se abala Tá tudo bem Tá do teu lado, hein, Crátia Você não vai me decepcionar, não, hein? Vocês estão prontos? Vamos começar? Vamos tirar, então, um paro ímpar Pra ver quem começa, tá? Tu sabe? Escolhe o quê? Par Ímpar Um, dois, três e já Ímpar Amiga, ganhou João Gomes, vai João Gomes ganhou aqui, ó, amiga Vamos lá, vou fazer as perguntinhas A gente tem um minuto na tela E aí você vai ter que responder O máximo de perguntas possíveis E sem errar de preferência, né? Aí eu perdi, né? Porque eu começo Ih, cadê? Que confiança é essa, amiga? Cadê essa confiança? Sua autoestima Em Crátia? Para Crátia! Vai dar certo, vai dar certo Crátia! Eu, hein? Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Número um Em qual cidade João Gomes nasceu? É, Serrita Certo Dois Mas em qual cidade ele foi criado? Petrolina Certo Três Qual data de nascimento de João? 31 de julho de 2002 De 2002 Certo Qual o signo de João? Leão Certo Qual curso ele cursava quando começou a cantar? É, técnico em agropecuária Certo Seis Qual o nome da primeira música de sucesso? É, Meu Pedal de Pecado Certo É, quantas indicações ele já conseguiu no prêmio Multishow, incluindo de 2022? Incluindo de 2022? Yes Errado Foram quatro João disse que suas referências na música são Cartola e Belchior Verdade ou mentira? Verdade Certo Onde João começou a cantar ainda pequeno? No Coral da Igreja Certo Quantos anos... Com quantos anos ele começou a cantar? Com sete Certo Quantos seguidores João Gomes tem no Instagram, aproximadamente? 13,9 milhões Certo João fez seu primeiro show internacional... Caramba! Caraca Mandou bem demais, cara Amiga Mandou benzão Acertou dez questões Falei que um ano de fã dava bom? Caraca, Crátis Dava bom um ano de fã, amiga Que isso Um ano de fã, é Foi suficiente Ai, amiga Foi a que mais acertou, dez Vamos de dez ou onze Caraca, Crátis Arrasou demais Tu não sabe o prêmio que vai ser Vamos de dez ou onze, bebê Vai, relógio na tela Quando eu fizer a pergunta, o relógio vai começar Qual a data de aniversário do João? 3 de novembro de 94 Boa Qual o signo? Capricórnio Escorpião Ele nasceu em uma cidade do interior de São Paulo Qual o nome da cidade? Américo-Brasilhense João fez faculdade de quê? Publicidade e propaganda Sim Quantos seguidores ele tem mais ou menos no Instagram? 2,1 milhões Boa João fez uma homenagem a Cazuza no prêmio Multishow 2020 Quais músicas ele cantou? Códio de nome Beija-Flor e... Exagerado Tempo não para Tempo não para Quantas indicações João já teve no prêmio Multishow, incluindo esse ano? Seis Boa No clipe de Idiota, João reproduz casais famosos da cultura pop Entre elas, o do filme Diário de uma Paixão Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Em que ano foi lançado o seu primeiro álbum Lobos? 2018 Boa Qual foi o primeiro single de anti-herói? Chuta Próximo Próximo Quais clipes de álbuns diferentes são uma continuação direta? Imaturo e Coringa Boa Quem colocou o apelido de João? Eita, próximo Qual é o nome da irmã do João? Próximo João se voltou para São Paulo com quantos anos? 18 Qual foi o primeiro single que irritou e ganhou o certificado de amante? Acabou Quanto? Sete, tu foi bem Sabe por que você não pode ficar triste? Não zoa Eu sinto tua energia aqui, ó Eu não tive nem que olhar para trás Não zoa Ganha Vai para a final Quem mais pontuar, os quatro que mais pontuarem Você foi bem, você foi sete Ah, tá de boa Mas perante o público aqui dos dois Você foi o pior Então vamos rir sim, né, Kratza? Você é ridícula, Vox Você é ridícula Você é ridícula Tem chance de ir para a final, tá? Muito obrigada a vocês Ah, você arrasou, menina Obrigada Que isso Para Que isso Lenda Você tem minha torcida, hein Eu não falei isso para ninguém Você tem minha torcida Ela não falou mesmo Ela não puxa saco de pessoas Eu não sei por que ela está puxando seu saco Porque ela é inteligente assim como eu Tá, ótimo Me identifiquei com ela E ela é de Londres também? Ela é do interior de Londres? Eu acho que ela levou para o coração Eu não levei nada Garota, eu não vou levar você para o meu coração Eu vou levar você para o meu Não fica se achando muito aí Para Que coisa Era só uma tatuagem Tatuagem feia Uma problemática É só um hit, blogueirinha Tatuagem feia, eu, hein Ela está com doce de coto Nem está legal Nem parece o Jão, tá? Praça menino do meu bairro Feio, inclusive Olha lá Papatinho, gente Papatinho Foi o que a categoria agora? Produtor Preste atenção, hein, Priscila Minha filha, ou eu estou aqui ou eu estou lá, entendeu? Eu estou focada aqui Eu estou em todos os universos Então me fala quem que ele acabou de ganhar Eu não, foi você que fez a pergunta Ah, você é ridícula Você é ridícula Não me irrita Não me irrita Olha lá Eu acho que foi produtor do ano Produção musical Produção musical É tudo a mesma coisa Não Produção musical Produtor é a pessoa, a produtora Produção musical É toda uma produção, né? Então, produção musical Quem ganhou foi Papatinho Com quem que Papatinho fez single? Anira Ela responde, não é você, não Ah, desculpa Nossa, gente Entrou na ela, hein? Ainda bem que você respondeu Porque eu ia errar aqui Ainda bem que você falou Viu, palhaça? Ah, fica quieta Papatinho aí, gente Que ganhou o prêmio Talentosíssimo Ele fez... O que que ele fez, Panita? Poderosa Papai dele? Não, não, não É com o outro Acho o nome da música Uma coisa assim O Papato Vem com o Papato Um treco assim, né? Cara Parabéns ao Papatinho Fãs E eu vou falar aqui, gente Olha, a produção esse ano Tá arrasando, tá? O lanche Uma coisa assim De primeira linha, sério Como é que tá o lanche? Amiga, você não foi no camarim, né? Que você não deu confiança pra gente Não tem nada, não Ih, tem um camarim só pra você É assim que a gente pega no pulo A outra tem camarim só pra ela E eu tendo que dividir com três É porque eu cantei! Ah, tá E eu tendo que dividir com três Cara, eu ia elogiar Mas não dá pra elogiar multishow, não Eles pagaram passagem de você De Londres Não interessa Eu, hein Caramba, gente Dando um camarim só pra ela É porque eu cantei Eu fiz um show de uma hora Não interessa Eu dividi com três Logo, mas você já percebeu Que todo ano Que você dá uma pontua algo No ano seguinte você ganha Viu? Ano que vem Você vai ter um camarim só pra você Você vai chegar lá, amiga Eu ia elogiar aqui Que esse ano, gente O multishow arrasou nos lanchinhos, tá? Uma coisa assim De festa de rico Eu tô com fome Festa de rico Tava incrível E os shows No qual a Priscila também abriu Gente, estavam maravilhosos Estavam incríveis Menos a Priscila Que eu acho que ela tava nervosa Porque abriu Então a gente vai fazer assim Vocês já erraram Já acertaram A gente vai fazer a contagem dos pontos Com essas de agora Tá, gente? E é o suficiente Tem que ser o suficiente Cada um tem cinco pontos E ainda tá valendo a votação deles, tá? Tava valendo, né? Porque agora a gente vai fazer essa rodada aqui Que pode desempatar agora Que pode desempatar ou não Tá Vamos ver aí Vamos no ímpar par de novo Você Ímpar Fala o microfone, gente Ímpar Par Um, dois, três e já Par Par Dois é par Vamos a mim Quem é eu? O ruim é que quem começa Quem ganha começa, né, gente? Parece que é bom Mas não é tão bom assim Vamos Trinta segundos na tela Pode começar? Pode, vai fazer o quê? Vai, amiga? Quando a Lud e a Bruna se casaram? 2019, dia 16 de dezembro Boa Ludmilla foi pra um after com a Rihanna em Londres Verdade ou mentira? Verdade Mentira, foi em Paris Quem foram as convidadas do show da Lud no Rock in Rio? Tachi Tracy Aham MC Katia Não Carol de Nitorói Não, vamos passar, vamos passar, vamos passar Em que ano a Lud disse pra Marília e Gabriela que seu maior medo era cair de moto e se ralar? 2016? 13 13 Quantas vezes a Lud foi indicada ao prêmio Multishow? Quantas vezes o quê? Vários anos? Acabou Foi 17 indicações Quanto que ela fez, esses 30? Zero Ô, uma amiga Bom, somamos aí seis, né? Foi super bem Foi ótima Nota dois Vai, meu Deus, foi nervoso Vai Calma aí, não é vai, não Não ri, não Não, não ri, não Porque tu ainda não foi, entendeu? Tu pode pra lembrar Só que eu tô nervoso mesmo É, vai, rindo de nervoso Nervoso Vamos lá, hein Então, um, dois, três e foi Qual a primeira música que Glória lançou? Dona Qual o nome da banda infantil que Glória fez parte por sete anos? Galera do Balão Errou Qual dos clipes da Glória tem mais visualizações no YouTube? A Queda 10 Glória tem muito orgulho de sua origem, de onde ela é? Vila Formosa, Zona de São Paulo Isso Glória conta que cantou a primeira música aos quatro anos Que música foi essa? Hero da Maria Carey Certo Glória experimentou a montação pela primeira vez ao participar de uma peça Qual foi a peça? Ré Certo Acabou, acabou Ganhou Não é, né, não tem nem o que comentar Ganhou, desempatou Tem nem o que comentar Amiga, obrigada É, mas é continuado com o livro Totalizou dez pontos você, amigo Enquanto a ela aqui, ela totalizou o quê? Sete, né? Seis Seis? Você somou quantos? Oito? Sete É, dez Dez Somou dez Ficou dez Nossa, eu fiz muita coisa Muita pergunta Foi bem, foi bem Bom, então a gente já teve o desempate nessa rodada bônus Amiga, foi com Deus Foi com Deus Mas foi bem Ah, poxa, mas eu já imaginava Obrigada por ter vindo Imaginava nada, ela não sabe de nada Fica, tá tudo bem Tá tudo bem Obrigada a vocês Arrasaram, arrasaram Muito nervoso Gostou do show da Glória? Com certeza, tava ali, ó Acabou a make, né? Porque eu pulei tanto, gritei tanto Que eu fiquei Inclusive, ela tava com um look igualzinho o meu, gente Foi a primeira Gente, eu surtei Primeiro look Sortei Sintonia de fã com ídolo Tá vendo? E a Priscila ficou aqui julgando Num primeiro look assim Mentira Para de ser linguaruda Claro Priscila Priscila é fã de Glória Você que não é Disney É a Disney Agora cabe aí acreditar Ai, minha filha Sabe quantas vezes eu conheço ela? Eu conheci ela desde que eu tinha Oito anos de idade E você? Vocês se conheceram num concurso, né? No Código Fama Não, porque eu não tenho idade Não fiquei brincando, não, tá? Não, né? Eu, hein Eu conheci ela a trabalho mesmo Que eu sou essa menina que trabalha Assim como eu também só falo com a Priscila Porque eu tô trabalhando, gente Senão também não falava, não Não queria, não Mentira, gente Ela implorou pra Ana Clara sair Pra entrar eu Eu implorei pra Ana Clara sair Quer que eu mostre a DM? Implorei pra Ana Clara sair Você me mandou? Implorei pra Ana Clara sair Me mandou direct no Twitter Ai, sou muito sua fã Queria trabalhar com você um dia Aí eu falei Cara, tipo Eu não costumo trabalhar com Assim É, ela não sabe, né, gente Ela perdeu o dom da apresentação, né? É, porque geralmente Eu faço TV aberta, Globo Aí Jogou na cara Eu faço o Multishow também Mas geralmente não é com dupla É pra poucas Fazer o que a gente faz aqui no Multishow Aguentar É muito difícil mesmo Aguentar global é chato, né? É chato, hein? Gente, obrigada 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 Arrasaram 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 Com certeza Não fica triste, tá? Fica assim Os quatro Você foi com uma pontuação boa Pode ser que você ainda vá pra final Vamos ver Vamos esperar É, teve pior que você De Deus Não, amiga É sério Vamos, vai a animação Calma, não desiste Não desiste Teve pior que você Fica tranquilo É isso que eu tô falando Teve pior que você, entendeu? Mas vou confessar aqui Eu acho que a apresentação da Glória Me deu um gás ali, hein É? Deu uma inspiração? Deu, com certeza Uma iluminação Com certeza Eu acho, né? Pode ser Pode ser É que a apresentação da Lúdia Foi no começo Aí ficou distante Aí por isso que tu não pegou essa Entendeu? Faltou o gancho Faltou o gancho Faltou o gancho Acabaram as nossas duplas? Essa foi a nossa última rodada de quiz Da primeira etapa? É isso? E acabaram já? A gente acabou o programa? Então a gente Não, meu anjo Quer ir embora cedo pra casa? Não, só perguntei Só perguntei Então a gente já tá na semifinal? A gente agora vai levantar Mostrar os nossos lookinhos pra vocês Só um minutinho Ai, eu tenho que me ajeitar E eu vou fazer a Fátima Bernardi De andando e falando, tá? Vai Inclusive, gente Deixa eu mostrar pra vocês, olha A prova de agora é o seguinte Gente, a gente vai colocar aqui no telão, gente O frame Uma parte de um clipe de alguém Das fãs, no caso Que eles são, né? Dos ídolos deles E aí eles vão ter que adivinhar De qual clipe é Tá preparada? Não, óbvio que não Que nunca esteve Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Eu vou ficar aqui do ladinho da TV Pra apresentar pra vocês Tá? Pra falar aqui com vocês Aqui tá bom pra vocês? Tá ótimo Sou ótima em tudo que eu faço, gente É isso, gente Não tem muito o que falar Vai aparecer a imagem aí E vocês vão ter que falar De qual clipe é Essa imagem, tá? Qual clipe? Nossa, blogueirinho Eu acho que é do Do clipe tal É isso E tem que acertar, óbvio, tá? Essa é uma coisa que é óbvia, né? É o acerto Tá bom Que muitos de vocês não sabem Não, não pode, não Tá falando demais Pode, sim Eu deixo É porque na primeira etapa Eu acertei E ela disse que eu errei Qual? O Lennon tem 9.4 seguidores Sim, gente Você viu agora? Você conferiu? Eu posso provar Que ele tem Que ele postou Ontem que tinha batido 9,4 milhões de seguidores Eu falei que você errou? Foi Eu vou reivindicar também Porém Tem que contabilizar Tem que contabilizar Parabéns pra você Menos um por ter falado isso aqui Na produção do programa Tá? Expôs a produção Expôs a equipe Que deixou você ficar aqui Eu vou ficar do lado dela Você vai ficar do lado de ninguém, não Fica do lado dela Fica do lado dela Fica do lado dela Então você vai pra lá Então também Eu, hein Vamos deixar ela sozinha Ela não merece Ela não é companhia, não Ela falou que eu errei Mas a pergunta aí Da galera do balão mágico É a segunda versão, tá? Que a Glória participou Você falou galera do balão? Falei, galera Mas não foi balão mágico? Não, não foi balão Falei galera Galera do balão E a resposta é galera do balão? Sim Não, aqui tava anotado Balão mágico Aí a produção tá querendo Me perrar também, né? Os fãs agressivos Que vocês trazem Agressivos Os fãs tudo agressivos Aqui, mal educado Galera do balão Eu, hein Vou tentar Fica do lado Calma, eu vou tentar Vocês podem fazer um exercício De vocês direito Eu não queria gritar com a equipe Caramba, nossa Assim fica complicado Por isso que você vai ser mandada embora E eu não Porque eu não grito com a equipe Por que você tá gritando com a equipe? Eu, hein Eu que tenho que dar notícia ruim Ah, você perdeu Perdedor E aí eles vêm aqui como? Os caras pagaram Pra fazer você de Londres Você tinha que ficar quieta Eles foram pesquisar ainda, gente Eles não saíram daqui conformados A outra foi no Estragando Leno Essa aqui foi no Google Eu gosto de fãs Que reivindica Isso, hein Vamos então pra etapa Presta etapa que o blogueirinho já explicou pra vocês Como é que funciona Vamos de novo de Paraná Pra ver quem começa Começa com fã da Glória Tu já escolheu? Achei muito abusadinho Pode ser Mentira, aqui ficou em primeiro lugar mesmo Então vai Vai Pega a ficha aí da Glória Pra tu ver Já que tá do lado dele Ai, eu tô de luva Ninguém aqui faz nada por mim Meu Deus do céu, gente Ela não merece Ela não merece Ela é grossa Ela é mal educada Não ajuda ela Olha a cara dela Olha a cara dela de ódio te ajudando Tadinha, não faz isso Com ódio de te ajudando Ah, tá aí já? Os negócios já estavam na minha frente Vai Tadinha, desculpa Ó, então vamos lá Vamos começar, gente De olho na TV De olho na tela Vamos lá E o primeiro frame do clipe é Tá fácil Achei fácil Tem tempo? Ou não? Tem tempo? Não, mas também não é o tempo Porque você quer também, né? Ela tem um ponto, é Pode pular essa? Não Não Eu vou colocar Ou erra certa Vai ter que chutar algum Né, Blogs? É Vai, gara Vai Gara Ainda falei gara É uma mistura Botar a sedanapo Errou Ah, errou Poxa Pode falar? Resposta É apaga a luz Apaga a luz O frame da boca vermelha, amigo Esse é fácil, tá? Que a Priscila acertou Eu acertei mesmo Vai, vai pro próximo Vai, vamos pra próxima então Já errou Hum, já vi quem vai perder, hein? Próximo frame Não se deixe levar pelas falas maldosas dela Confia, confia Cadê o próximo frame? Vamos ver se tá mais fácil que o outro Achei o outro um pouco difícil Frame no telão, vamos lá, gente Imagem no telão Achei fácil Eu acho que eu sei Eu acho que essa é a tua voz Hum, eu acho que é Tem certeza disso? Sim Acertou a tua voz Nem foi pelo frame, tá? Só foi porque tá preto e branco Acho que eu sou É Eu fui pelo preto e branco É, né? Eu falei, preto e branco é tua voz É a tua voz, acertou E temos mais um E temos o último agora Decisiva, hein? Foi a tua voz Vamos pro último frame Cadê a última imagem no telão Com vocês aí, produção? Bonequinha É, eu também acho que é Bonequinha Bonequinha Acertou dois Acertou dois de três Foi bem, amiga Foi legal Ou vai empatar ou três Ou vai gabaritar Ela afrontou Foi legal, não foi bom Foi legal Você gosta de uma confusão Você que falou, não fui eu, não Ela não falou na maldade, blog Enquanto isso, a Anitta ganhou um prêmio Tocou envolver Eu ouvi É o irmão da Anitta Eu adoro ele É o irmão da Anitta Então ele vai receber o prêmio Então não tá aqui, né? Eu e a Anitta moramos fora Vizinhas, né? É Entendi Somos vizinhas Vamos de game? Então, amiga, vai tu agora Tá? Tá bonito ele Preparado? Tá preparada Então vamos Frame na tela Que clipe é esse? Vai, 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 vai Calma, vai lembrar É alguma coisa flow Eu esqueci a música Mas é alguma coisa flow Anota a placa Respeito pai É desse clipe Tá, mas e o nome? O nome da música A gente precisa Ah, passa então Então vamos pro pro Não é passa então não É erro acerta Eu aí Fala um nome então De um clipe que você acha que pode ser E o pior que não tá aqui na ficha não Tá assim Eu tô vendo Tá louca Tá aqui, ó Pode falar? Ela não vai falar Eu vou falar qual é Kim Ah, é a música não É Solta aí pra gente ver Não tá na minha ficha não Blog É com o moço lá de fora Isso Como fala o nome dele? Tyon É o nome de Tyon Wayne, né? Tyon Wayne É assim que fala? Não é o clipe com o Murda não, né? Aqui não tá escrito que é E foi esse, gente Vocês não compram uma briga feia, hein? Vamos pro próximo então Mais um frame Acho que o próximo você acerta Tá fácil Ah, vai Desenrola, bate e joga de ladinho Errou, amiga Errei? Qual a gente? Ai, preto Ai, preto Ai, preto Bom Já ganhou Já ganhou Mas vamos ver se tu ia acertar o outro Vai, vai Solta aí o último frame Só pra ver se ela ia acertar Meu celular até caiu de nervoso Calma, tá tudo bem Não Bota aí Deixa eu ver se eu ia saber o próximo também Qual é? Dá a boca, gente Dá a boca Ia ter acertado Esse clipe é maravilhoso Ele ganhou Tá vendo? Ele ganhou Ele ganhou Ah, ele ganhou Viu? Ele ganhou Mas, ó Você ganhou a rodada A gente tem mais duas rodadas Calma Calma Fica calmo Você ganhou a rodada Fica contando vitórias do tempo não, tá? Volta pra você então Volta pra você então Vai contigo Essa rodada é tua Essa rodada é minha E ainda é o clipe, gente? Em produção A gente continua com o frame? Não, né? A gente vai pra outra brincadeira Tem várias brincadeiras aqui A gente tá com a mesma produção do encontro Então o pessoal da manhã E agora tá na noite Entendeu? O pessoal mais badalado agora Então é realmente É uma transição mais difícil, entendeu? E acabou sim Não tem outra rodada não Tá, Priscila? É isso? Acabou E se não acabou agora Acabou porque eu decretei É porque eu que falei foi uma ação errada, Blogs Às vezes eu erro Então aí ó, se despede da perdedora Você não é uma perdedora Você só não foi bem hoje Mas tá tudo bem É, tá tudo bem Claro que não Pode vir o fã da Gloria Groove e do Lenon É, bora, bora Eu tô doida pra ver esse jogo Porque tem uma pegadinha muito boa Eu vou explicar pra vocês A gente tem essa roleta E vai parar, sei lá, num tema Botar um cropped, minha música Tirar a cena no karaokê Vocês vão ter que cantar Uma música de acordo com o tema O maior número de músicas de acordo com o tema Só que tem uma pegadinha ali ó Vira a casaca, tá vendo? Ali embaixo Vira a casaca Quando parar Vou mostrar pra vocês Ó, vira a casaca Mostra Quando parar no vira a casaca Aqui ó, vira a casaca É isso aqui Vocês vão ter que simplesmente Cantar a música do artista oposto Ou seja, se parar no vira a casaca Você canta do L7, do Lenon Você canta do Gloria Groove Eu tô doida pra que pare Eu só quero que pare no vira a casaca Eu só quero que pare no vira a casaca Vamos então? Vamos gente, vamos lá Só tô com uma dúvida É, você vai me tirar essa dúvida Porque você é muito inteligente, né, Blogs? Sim, lógico, óbvio Vai parar no tema Daí assim, tipo Canta o máximo de música que puder Com o tema Ou só uma vale E vai pro próximo tema? Aí fica uma questão, né Eu acho que valia também Muito do que a pessoa quer Se ela quer cantar várias Eu, se eu cantaria várias Eu cantaria várias Tá, mas vamos facilitar então? Vamos, tipo Canta uma e troca de tema Então tá Vamos facilitar Troca uma e troca de tema Concordam, gente? Produção tá concordado? Tá concordado? Mas a gente vai fazer do mesmo jeito Não tem problema Vamos começar então? Cada música é um ponto Tá Então se quiser trocar, troca Mas cada música vale um ponto E quantas rodadas a gente vai fazer? Quantas rodadas? 500 mil A gente pode fazer Ah, dois minutos de rodada então Ótimo, né? Tá bom Ó, não roda rolê De rolê eu entendo Então vou dar uma dica aqui, tá? Não é? De rolê eu entendo Eu achei ótima Tu também era tu que ficava atrás É, não roda muito forte Senão eles vão perder tempo Vai você então rodar Já que você entende Eu hein Eu vou ter que ficar aqui Porque aqui não pode Ó, não pode rodar aqui, por exemplo Entendeu? Tem que rodar do outro lado Chega pra cá Boa, eu não faria isso, gente Você não faria desse jeito Ninguém entende tanto quanto roleta Que nem ela entende Exato, eu inventei as roletas Do Brasil Eu inventei Eu patenteei Vamos começar por quem? Pelo que tá ganhando, né? Mas sempre assim Tadinha Ela não vai ter uma chance Deixa ela Então fica aqui do meu lado Vai perder Não, fica aí mesmo Fica aí mesmo Para Quer ficar do meu lado? Fica do meu lado então Vai troca Ih, energia Gostou da minha energia não Você tá até saindo Vamos então de dois minutos na tela E agora eu quero ver Vamos ver? O que que vai parar? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Indireta pro ex Que música do Lennon Rodou bem, hein, Priscila Nossa, rodou bastante Indireta pro ex Uma indireta pro ex Que música do Lennon você cantaria? Eu cantaria Deixa eu ver Facilitei Fala aí Facilitei Joguei minhas cartas na mesa Só apagar a luz Apaga a luz Pensando bem Prefiro ela acesa Tá, então vai Mais uma Mais uma Mais uma Ó, devagarinho, entendeu? Sem muita força, entendeu? Essa é outro lugar Minha música Minha música Outro lugar A música fala assim Aconteceu, tem que lutar Eu tenho uma música tatuada Tá bom Próxima, próxima Ó lá, ó lá, ó lá Uma música dele que flopou Você pode pular se você quiser, tá? Ah, eu pulo Então vai, mais um É... Dar o nome na pista Ai Preto Ai Preto Cantar, vai Ai Preto Mais um, mais um Mais um Não tá cantando não É pra cantar mais Ó lá, ó lá Vira a casaca Vai ter que cantar uma da Guara Grove Quem é essa? A menina de vermelho Boa, 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 boa Mais um que dá tempo? Dá tempo? Dá tempo Trinta segundos Ai, gente Freio da Blazer Hino A cara do freio da Blazer Hoje ela quer estar do lado Não é você não, tá? Eu tô com ela Cala a boca, invejosa Bota um cropped Minha música É outra, né? Não é a primeira que tu falou, não Não Então vai, vai, canta Pra botar um cropped Eu cantaria HB20 Não, é minha música É minha música É minha música Tá parando Minha música Ah, eu falei essa Minha música Mas vai de novo Outra Ah, eu Vai Deixa eu ver É Da boca Acabou, acabou o tempo Perdeu, bem feito Terminou com seis pontos Não perdi Não perdeu, foi bem Você afrontou Seis pontos Que mulher afrontou Quer vir rodar roleta? Não Mas tem que ir, né? Vamos, vamos Vamos lá, minha vez Vai com ela Eu vou rodar essa roleta Eu vou rodar tanta essa roleta Até chegar lá no palco Que eu tô tão nervosa Para de fazer feio Para de fazer feio Vamos lá Que eles falaram pra rodar forte Vai Para de rodar forte É a dinâmica É o jogo Mandar pro crush Mandar pro crush Sedanapo Sedanapo? Boa Me sentindo Sedanapo Boa Boa Vai, roda a roleta Só um pouquinho É só uma palhinha Tá indo muito forte, hein? Vou pedir mais tempo Eu quero que essa palhinha Fale no palco Já falei Ela tá agongando você, eu acho Tirar a cena no karaokê Tirar a cena no karaokê? Não Então me diz Se ele faz Devagar Tá lenta, hein? Vamos lá A próxima Ai, amiga Você teve um programa Que você girava a roleta Eu não Deixa eu girar também Meu sonho Que essa menina Vai, vai Roda devagar pra ele Ai, meu Devagar é assim? Vai, o tempo tá passando Hino Hino Hino, o hino dela Extra, extra Boa Mandando bem Do Lennon Vira casaco Desenrola Bate Boa Joga Jodinho Vai Pode pular essa Porque ela não tem flop Pode passar Não, tem que cantar um flop Não tem flop Pode passar Sim Pode pular Ela tá passando Ela tá acabando, né? Ela tem flop, gente Vai Quando o sol se põe Vai Tira, louco Tá, desenrola Bate, joga de ladinho De novo Ih, esses fãs Tão escolhendo muito Ai, você ficar Costumando eles assim Eles ficam abusados Porque você faz assim Passando no camarim Essa é um flop Que flop? Claro que não No teu mundo Acabou o tempo? Tá quase Mandar para o crush Outra para o crush Outra para o crush? É, outra Ixi Vai começar, Leilão Quero saber quem dá mais E pedir um dinheiro Para o crush Pedindo um pix Nossa E acabou Mas é a última Mas aí não vai dar nem tempo Não, mas ela rodou muito Essa roleta aí, ó Vai ter que deixar Responde Acabou Compre uma roleta Para você, cara Não, hein Deixa eu rodar também Não, só você não Acabou Não pode Não pode Vai O blogueirinho atrapasseou, hein Atrapassei não Só queria dar uma rodada Direitinho Tá Quanto ele acertou? Segungou ele Me preocupei muito rodando Você gongou ele Para mais de não sei quanto Olha, para mim ele perdeu Porque ele escolheu muito Qual que era Mas eu acho que ele foi bem Mesmo você tentando gongar ele Você cantou dez músicas Ele cantou bastante, né? Super bem E ela cantou quantas músicas? Seis Ô amiga, tu não sai de seis Gente, foi oito da outra vez Caraca Gente Tá cantando ali Quem tá cantando? É o Jão Gente, tu nem é fã dele, sai Claro que eu sou Não, é Glória ou é Jão Gente, vai sair clipe novo dele lá, gente É Glória ou é Jão Os dois Os dois Não, tem que ser só um só Você tá escolhendo muito aqui Ganhou então essa rodada de novo Ganhou de novo Amiga, não tá bom Você querendo me ultrapassear, tá vendo? Não tá bom Mas pra mim cortavam mais dois Porque ele quis escolher Ah, e ela não tem flop Tem sim Quem é fã sabe que agora tem flop Tá, que ela demorou um pouquinho também Mas o fã não precisa falar do flop Ah, tá Não precisa mais Tem que cantar a música que é flop, gente Quem não? Ou vocês acham o quê? Que o álbum é a fé, o nome do álbum, né? Não foi, tipo, ó Gente, para Quem é fã sabe, gente Vamos combinar Eu continuo aqui, gente Com o game fã, tá? E tô aqui com os fãs, gente Do João Gomes e do Jão A gente vai dar continuidade aqui, gente Ao nosso game Pra gente saber aí Os clipes, né, gente Que eles vão colocar aqui na tela E eles vão ter que acertar Não sei se vocês já viram essa batalha, né Que eles tiveram aqui antes Que eles vão colocar frames dos clipes aí Do ídolo de vocês E vocês vão ter que adivinhar Tá, gente É simples, tá? Chega o frame Você fala qual é o nome do clipe Só isso Tá bom? Você também, tá? Porque ele não tá jogando sozinho, não Quem vai começar dessa vez? Quem começou da outra entre vocês dois? Foi eu Vamos com ele, então? Vamos dar uma oportunidade pra cada? Vamos pra você Primeiro frame, então De um clipe de Jão Que clipe será este? Clipe na tela Produção, cadê? Frame na tela Vai, vai, vai Vou morrer sozinho Acertou! Ponto Olha lá Acertou É outro hit É que tem vários Vamos mais um frame Bota na tela mais um frame Por favor Ó, já tem um ponto Ih, esse aí, hein Tá difícil? Tá difícil, é esse? Pagar um laser pra ele Reboveja, tá difícil? Tá Eu tô um pouco na dúvida Mas eu vou chutar Um... Ressaca Ressaca? Vamos ver se é ressaca Eu tô na... Hum... Álcool Errou Bom, acertou um, errou o outro Vamos ver agora o terceiro e último frame Como é que vai ser Se vai acertar ou se vai errar Eu acho que tá fácil esse Sabe? Vai, 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 vai Ah! É uma das maiores aí Imaturo Imaturo, será? Não sei Imaturo! Acertou dois de três Tá ótimo Tá bom Ou vai ter que importar Ou vai ter que gabaritar Agora com você, Granza Você tem que acertar três, tá? Pra você ganhar, tá? Vamos lá, gente Granza Com você na tela Clipe do João Gomes Qual que é? É... Dengo Com L7 Eita Eita Já foi Se eu vejo acabar meu sofrimento Como faz Pra não te querer mais Não está em raiva Não Não É João Gomes, né? É Não é não É dengo? Aqui não tá escrito dengo, não Tá escrito digo ou não digo É, exatamente É digo ou não digo Caraca, errou logo essa Digo ou não digo Caraca Ah, gente, não Errar digo ou não digo Mas agora você vai ter que acertar as duas Deixa que eu falo Que ela tá comigo Eu que falo, tá? Priscila Então fala Você fica discutindo aí com a menina Vai, fala com ela Vamos lá O próximo frame é Isso é clipe do João? Uhum, é Pelo incrível que pareça Um ano só Eu sabia que isso ia atrapalhar ela Eu não faço a menor ideia Do que é isso não É sim Não tem certeza que você não sabe? Você botou clipe de Foi de Foi de De outra dupla Você botou ele Não É feat Ó Dei uma dica aí É feat É com a Yara Ah Difícil Putz Eu não lembro Ai, meu Deus Então Joga o laço Poxa Ah Errou Até eu sabia Até eu sabia Nossa, todo mundo sabia aqui da produção A última Só pra ver se ela ia ganhar ou perder Só pra gente ter uma noção Não Não, esse não vale Ele tem uns cinco clipes no mesmo cenário Fazendo a mesma coisa Querida É isso mesmo É impossível Mas aí é o estilo do artista dela Ela tem o que fazer Meu pedaço de pecado Aquelas coisas Olha, João Gomes Ela tá te pedindo clipes mais temáticos Eu sabia, gente Que um ano sendo fã Uma hora Ia dar problema Para, para Que a menina tem tatuagem e tudo Para Perdeu Poxa Mas ó, calma Tá Ainda tem mais uma chance De recuperar isso Tá Já já A gente vai pra roleta E você vai ter que dar o teu nome O teu sangue Na próxima prova Tá Nem tudo está perdido Mas por enquanto Você perdeu Não tá tudo perdido Mas perdeu Amiga, você falou já já A gente vai agora pra roleta Eu sei que a gente vai agora, amiga Mas tem toda uma transição Mas a gente vai ao vivo Aqui o programa é assim, ó Vai, gente Muda Então vai Vai, vamos lá Vamos levar as coisas pra lá Vamos indo com a câmera, ó A câmera vai virando A gente vai virando junto Isso Vem E vem Ó lá, a roleta pronta Ó Vem aqui, amiga Deixa eu te falar uma coisa Eu não quero ouvir nada Vem aqui Que saco, gente O que que é? Roda devagar a roleta, cara Vou porque o tempo tá aqui Roda devagar a roleta Eu vou rodar a roleta agora, gente, tá? É pra amiga Vai lá com ela Vai lá Você é aqui do meu lado Ó, só lembrando a dinâmica, tá? A gente vai rodar a roleta pra vocês Aí vai parar num tema Aí você tem que cantar a música do artista De acordo com o tema Você tem dois minutos Pra poder ficar trocando os temas todos Se parar no Vira Casaca Você canta uma música do Jão Entendeu? Não é um não É uma coisa aqui, ó Entendi Vamos lá Começou aí Arrasou, Blogs Minha música Minha música A sua música Qual que é a sua música? É... Eu vou cantar a descrição na minha tatuagem Vai que tem Vai que tem Vai que tem Indireta pro ex Indireta pro ex Uma música de indireta pro ex Ele tem várias, vai? Tem, tem mesmo É Mas se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar Foi Sofrer por amor Sofrer por amor? Yes Foi sofrer por amor Ué, aqui, ó É dar o nome na pista ou sofrer por amor? Ah, tá Isso aqui, né? Ah, não É dar o nome na pista Vai, garota Tu vai perder Meu pedaço de pecado Meu corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Próximo E a música de novo, outra Se a minha senha é a força da natureza Eu tenho a senha Eu vou dar conta de tudo Eita, meu Deus É um... Nossa amiga Mandar pro crush Putz, putz, putz Mandar pro crush Manda pra música pra mandar pro crush Tu vai perder, hein Vai perder Vai perder Próxima Pode passar Indireta pro ex Indireta pro ex Tem que ser outra Ou pode ser a mesma? Outra Tem que ser outra Outra Parece que eu tô te olhando no espelho Se arrumar e sair Vamos lá Que tá acabando E já Sofrer por amor Sofrer por amor Outra Outra? Nossa, amiga Você formou quem? Enquanto foi lá pra fora Meu Deus Botar um cropped Botar um cropped Cara Dez Vai dar dez Vai dar dez segundos Próxima Mandar pro crush Tá faltando repertório aí Próximo Será que tem pouca música? Que às vezes não, né? Deu um monte Mas aqui Nossa, amiga Deu pro Acabou Vem Com uma vergonha, hein? Caraca Troca Eu vou trocar mesmo Vem Quanto que ela fez? Uma Quatro pontos Arrasa Cinco pontos Cinco? Quatro Quatro Cinco 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 pontinhos, tá? Vamos lá Vamos lá Em cinco pontos Vamos lá Dois minutos na tela Ok Minha música Ai, meu Deus Eu vou morrer sozinho Ai, minha música também Nossa, credo Ai, eu tô nessa fase Vira a casaca Vai ter que cantar uma música Do João Gomes Do João Gomes Famosa Eu vou levá-la pra casa Depois da vaquejada Tem alguma coisa do tipo Existe? Existe? Não vai lá pra casa Depois da vaquejada Isso não Se você não é vaquejada Então passa Então pontuou, não Pontuou, não, é Hino Eu vou te amar Como idiota, homem Tá bom Eu falei que era mais famosa Bota mais uma melodiazinha aí, gente Vai Dá o nome na pista Já sei Mas dar o nome na pista É que eu sou fraco Frade e estúpido Pra falar Boa Canta bem, hein Canta bem Tem talento Abião, você deu aula Vira a casaca de novo Próximo Eita, não Então não vai pontuar Caraca, vocês tomaram alguma coisa, hein, gente Sofrer por amor Em quem você pensa Enquanto me beija, beija, beija Tá, boa, boa Bem Já ganhou? Já ganhou? Já Ele fez quantos pontos? Seis Já ganhou É, pronto E temos um vencedor dos dois Calma que agora a gente vai pra final Final, hein, gente Meu Deus do céu Ih, amiga, perdeu Ah, manda um recadinho pra família Vai Já perdi, acabou Você me deu azar Eu não quero dizer nenhum não, tá? Você que foi me derrubando lá fora Ela é péssima Preferiu Ah, que pena Vamos, vamos Isso aí, galera Ela perdeu, acontece? Acontece E você foi pra final E você vai pra final, gente Vai você e agora a Groove Tá esse menino Você fica aqui, tá? Ih, eu tô vendo uma coisa aqui Você, fofinha, foi muito bem, viu? Obrigada Beijo da Anitta Eu te agradeço Beijo Tchau, obrigada Beijo, foi um amor, gente Também, eu jurava que ela ia ganhar Ainda falei, torço pra você Foi eu falei que torcia Falava que torcia pra ela Fica quieta Não pode verbalizar Tem que guardar no coração Não, entendeu? Não, você achando muito Não pode Cadê o fã da Glória, gente? Cadê o fã da Glória? Vem Eu só perguntei onde você tava Não mandei você entrar, não Eu, hein? Para Ele é tão estrela Que ele sabe o momento de entrar Vamos deixar a Lidia no meio, Priscila? Que você quer aparecer muito? Deixa a Lidia no meio aqui Isso Só queria implicar só, nem precisava Vocês sabem como vai ser a final? Não Não Ai, blog, a gente tá com muito poder, não? Eu também não sei Então eu vou te contar Me conta, amiga Cada um de vocês vai fazer uma performance Eita Do seu artista Caraca E eu e blog, agora a gente vai ser amiga Vamos ser amiga, gente Eu e blog, a gente vai julgar e decidir quem foi o melhor Quem foi o melhor Ai, amiga, mas que difícil, né? Então vamos começar com o Jão, gente Vai se produzir Você vai se produzir Vem pra cá, vamos assistir Seu concorrente E a gente vai ver a performance que ele vai fazendo agora E a gente vai julgar Eu sou, olha, eu não gosto de julgar Você adora Você é a melhor pessoa pra estar nisso Quem me conhece sabe Sabe que eu não gosto de julgar, gente É uma coisa minha Vamos botar a camiseta ali, ó Vou fazer isso aqui Que eu sou esforçada também Eu gosto também de me esforçar, gente E é isso E a gente vai fazer tipo um lip sync Ou a gente bota ele pra cantar ao vivo? Ao vivo, né, gente? Eles querem humilhar mesmo Um lip sync for your life? Eu quero ao vivo Eles querem ao vivo Eu gosto de ao vivo Eu acho que eu prefiro ao vivo Quem sabe? Eu acho que é ao vivo Né? Aham, eu quero ao vivo Mas a gente selecionou cantores Você não sabia disso? Eu vou ensinar outro Não Oi? Não Todo fã canta Todo fã canta Todo fã canta Gente, é engraçado que ontem a gente estava os dois aqui Nos bastidores E se deram super mal Não, a gente se deu super bem E no final da noite a gente falou assim, ó Quem vai ganhar? É agora, Jefferson Quem vai ganhar? Tá preparado? Vai, já É três Dois Um Com vocês, fã de Jão Todo mundo tentou me alertar Eu agradeço Mas eu já não estava aqui Muito bom Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Deixando a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o São Levante Marais Eu vou te amar Como um idiota ama Onde penso O quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Você vai adorar assistir isso depois Mas não esquece que a gente existe Tira a máscara, vai e se joga Eu vou te despedir 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 Vai, incorpora o Jão Vai, incorpora o Jão E você já não me esqueça Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como idiota ama Arrasou Foi bom, mas a gente vai falar depois Não vamos falar agora não Vai você se produzir agora Os filhos não vão nem poder ver isso Vamos pra primeira parte do clipe então Vem, vem pra cá agora Tu vem pra cá É, você já meio que tava com um look, né De videoclipe da Gegê Mas vai botar outro agora Você achou difícil? Achou difícil? Se apresentar, ficou com vergonha É porque o Jão Não tem muito estilo dançarino Não, não tem É mais um gingado ali É, mas a voz que no caso A gente também não tá tendo Mas junta, né Não tem aqui, não tem ali Foi mal não Olha o look O que você acha que vai cantar? Vai performar Ah, já até sei já Eu acho que eu sei também É Quer um piercing de Mia Colucci? Ah, não Ai, que delícia Assim, sabe porque Ele vai cantar o que favorece ele Ele já tem noção, né Mas ele não Ele tem noção Do que combina com a voz dele Do que não Ele vai cantar melhor Que dá com a voz dele Mas para de falar Que ele vai jogar depois A gente vai jogar depois Mas aqui, gente É a performance Se não é a voz Deixando bem claro, tá É, a blogueirinha falou Uma coisa importante, entendeu A gente não vai Aqui não é The Voice, entendeu Não é The Voice A gente não vai jogar a voz Não é The MES Ah, então a gente não vai jogar a voz A gente não vai jogar a performance Até porque se julgasse a voz No The MES Que a Priscila nem teria ganho Pois é, nem sei Por que que eu ganhei Não faço ideia Gente É uma coisa ali É uma coisa que a gente precisa Estar revendo Foi uma coisa ali De fantasia Foi a fantasia Entendeu Foi a fantasia Isso, o apelo Porque ninguém estava ajudando A voz A voz não Não A voz não tem Ela mexeu bem ali É Tá, mas a voz mesmo Tá pronto Não, você tá vendo que não Então vem Claro que tá E recusou a Leice Eu amei Recusou a Leice Com a mistura, né Com a mistura da primeira parte Com a segunda Preparado? Preparado Três Dois Respeitável público Um show tão maluco Essa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Um drama com perigo E nessa corda bamba Quem vai caminhar sou eu E venha ver Os deslizes que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar Pra ver minha desgraça Extra, extra Não fique de fora Desça Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda Na 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 Ei Na 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 Ei Na 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 Ei Na 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 Pela Você já sabe que Já perdeu, né Uhhh Uhuuu Uhuuu Mas não é Não tinha um negócio De Vai totar Vamos Fiquem aí Vem aqui Nada valeu Nada valeu Gente, agora a gente vai decidir Que eu tô tão na dúvida, sinceramente Tá uma decisão muito difícil Amiga, não sei mesmo Quem vai ganhar Eu tô aqui Eu tô aqui nervosa Sinceramente, gente, olha Eu gostei mais do primeiro Mentira Mexeu tanto que a gente Esqueceu Mexeu tanto que a gente riu dele, da cara dele Eu achei mais engraçado, sabe? Eu gosto de rir um pouco Mas, gente, isso aí não descrebiliza também nada a ele, gente É que realmente Que foi eu, hein? Ele só foi o clima, tudo bem Não, mas olha também a roupa que traz pro menino, gente Achei sacanagem Foi você que comprou, não foi? Fui eu que comprei, foi carão Gente Tá bom, vamos decidir Vamos decidir Fala tu Não fala você Eu falo, então Juntas, então, Juntas O nome do artista, a gente fala juntos Não Vai O nome do fandom, porque ele tá representando o fandom Então vai Três, dois, um Grooves Extra, extra Você foi ótimo Você foi ótimo Tá vendo? O que que ganhou? Super tocando a música da Glória Que é que vocês não tão ouvindo mais pro público Tentou tocando a música Tá vendo? Caraca, chuva de papel dourado, sabe, gente? Prata Você tentou fazer o fandom, você não conseguiu Tá vendo? Nossa, gente Que espetáculo esses fogos aqui Seu prêmio Seu prêmio Seu prêmio Gente, Globoplay Causando pra vocês É, Globoplay Fazendo todo um momento pro fã Valorizando o fã Porque se não tem o fã, não tem o artista Se não tem você, não tem Gegê É isso É uma pessoa incrível, maravilhosa Cheia de representatividade É E é isso, gente Ela merece o mundo E tá conquistando Não é não? Sei lá Muito E é só o começo E aqui, ó Recebi uma informação Eu brinquei da assinatura do Globoplay Sim, é lógico Ele ganhou Eita Ganhou a assinatura do Globoplay Ó, então vou te falar Vou te dar uma dica Amanhã estreia Todas as flores A nova novela Uh Do Globoplay, gente Feita só pro Globoplay Super produção Chique Tá, então amanhã Não perca Todo mundo aí de casa, gente Todas as flores No Globoplay Gente O Boninho ficou maluco Sério? Todos Patrão Desculpa, eu citei Padei o nome O Patrão Ficou maluco Todos os oito Os oito ganharam Ganharam a assinatura do Globoplay Uh Tá aí, que ótimo Que generosidade Obrigado Obrigado, Patrão Você ficou chateada? Fiquei com a Sinem ontem Ai, amiga Ninguém te avisou Sinem ontem Ninguém te avisou Mas tá tudo bem Dá pra cancelar, não dá? Ih, para com isso Não dá não Não dá mesmo Eu ia falar pra tu cancelar E pedir uma de graça Era isso que eu ia falar É isso Parabéns pra quem ganhou Que pena, perdedor Tá? Mas pelo menos participou E o que mais importa, gente Porque a gente quer parar com essas picuinhas Sabe? Não, de verdade Agora eu vou falar um momento Do textão Para com essas picuinhas, gente De fã brigando com o fandom Sabe, gente Pabllo e Gloria Groove Parem de brigar Você para de brigar com o fandom da Pabllo Com os Vital Lovers Eu sou Vital Lover, tá? Você tem que amar mesmo Amar mesmo As duas aí fazendo um feat Fandom aí, gente Anitta e Ludmilla Para com isso, gente Por favor Não tenha a menor necessidade Tá? E você, hein? Fandom da Maísa e da Priscila A gente para também, gente Não precisa Né? Né, Priscila? Ou seja, você descobre com o que que não Se o fandom briga com o do Yudi Com o que que eles brigam? Eles brigam Sempre Deixa abaixo Sempre tem alguém que briga Tá, para com isso, gente Deixa abaixo Mas é verdade Eu concordo com o seu textão Eu assino embaixo esse textão Parem de brigar Chega Faz amor, todo mundo Arrasamos, amiga Te suportei Foi menos difícil do que eu achei que ia ser Eu também achei, sabia? Que você tá com o ego tão lá em cima Mas a gente conseguiu aqui equilibrar, né? Me dá a mão aqui Ela não deixa eu viver meu momento Me dá a mão, gente Olha, foi um prazer dividir esse palco com você Foi muito, eu amei Viu? E que não aconteça mais Fica um beijo Um beijo Um beijo pra você, gente Me leva pra Londres O quê? Me leva? Não, gente Agora eu tenho voo, tá? Gente, infelizmente Não vou poder ficar aqui no Brasil Não vai nem pra um after Você vai pro after? É porque você não foi convidada A Brasileira não vai Ah, é? Tem o da Glória, né? Eu vou Tu vai? Eu duvido que tu vai Eu tô com sono Ela não vai, gente Eu conheço Priscila Ela não vai mesmo Não vai mesmo Tá? Vou dormir Bom, vamos, gente Senão ela fica aqui, ó Isso é só ela pensando Até falar demora Ai, é Chega essa hora Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Eu amei Muito obrigada Família Vocês são minha casa É isso aí, gente Tudo que eu falei do Temesca É brincadeira Eu amo vocês Despede aí Dá um beijo pra tua família Porque você não vai ter uma oportunidade Vai lá, vai Amiga, você vai me ver amanhã Vai, garoto Tchau Um beijo a todo mundo Aos fãs do Jão Que estavam aí votando Perdemos, mas ganhamos É É isso É isso aí, gente Um beijo A gente se vê ano que vem Um beijo da Anitta Vamos se ver ano que vem Beijo, tchau Um beijo da Anitta Beijos Um beijo da Anitta